E olha que lindo, olha que gracinha, o melhor body splash que eu tenho Que olha essa embalagem, mas nada menos do que Dior Eu sou super fã Oi gurias, tudo bem? Mais um vídeo de recebidos do mês que a gente ama Eu adoro gravar recebidos pra vocês, né gente? Então, vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi esse mês As coisas que as marcas me enviaram Tem muita coisa legal aqui E também tem uma comprinha que eu deixei pra mostrar aqui por último, tá bom? Não é nada demais esse mês não, né? Mês passado, que a gente já está em agosto Mas em julho eu não comprei quase nada Realmente eu preferi usar o que eu já tinha em casa O que é muita coisa ainda E espero muito que vocês gostem Então não saia desse vídeo sem se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito aqui E também me segue lá no Insta Principalmente no Produtinhos da Tami Que é lá que eu divulgo e mostro todos os produtos que chegam aqui em casa Em primeira mão Bom, gente, vou começar com algo que não é produto Vou começar com um recebido da Amnelli Inclusive está aqui a sacolinha, olha só É uma marca de semi-joias aqui de Vila Velha mesmo E eles me mandaram um ponto de luz que eu não tiro mais Desde que eu recebi, olha que lindo E eu recebi também mais duas peças Que assim, eu me apaixonei É essa choker aqui Olha que linda, gente É uma choker espinha de peixe Conseguem ver? Eu achei ela muito, muito, muito bonita, gente Muito bonita mesmo E algo que está super em alta, gente Correntaria É uma pulseira de corrente Aí você fecha ela por aqui E ela fica linda, 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 linda no braço, gente Olha só Já postei pra vocês uma foto Inclusive vou deixar aqui Lá no Instagram Mostrando eu usando as peças da Amnelli São peças lindas Muito sofisticadas E super modernas também, tá, gente? Então visitem o Insta da Amnelli Eu tenho certeza que vocês vão amar as peças que eles têm E é claro que eu ainda vou mostrar muitas outras peças Amnelli aqui pra vocês também Gente, se tiver um pouquinho de barulho de obra Relevem porque estão fazendo obra na calçada da minha casa ali na rua E realmente eu tenho que gravar esse vídeo hoje Porque eu vou receber meu pai aqui em casa Mas aí a partir de hoje, né, nos próximos dias eu só vou gravar vlogs Então é por isso que eu preciso gravar esse vídeo hoje Vai ter que ser com obra e tudo Vamos lá, gente Recebi 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 Da Bliss For You Essa embalagem linda É a coleção sensações Novas cores que irão brilhar nas suas unhas Ó, são várias, várias cores E aí eles me mandaram aqui, ó Seis esmaltes lindos Gente, na quarentena foi a Bliss For You que salvou as minhas unhas Porque eu quase não tenho mais esmaltes Então é a segunda vez que eles me mandam, né? Já divulguei pra vocês a primeira vez que eles me mandaram um kit Então esse daqui tem a cor expansiva Esse daqui é o natural Otimista Imponente Esse daqui é o noturna E esse daqui é o enluarada Olha só que cores lindas de esmalte, gente Muito obrigada, Bliss For You Pela coleção linda Que é a coleção sensações, gente Olha que lindo, que coleção maravilhosa E tem outras cores, né, gente? Tem todas essas cores aqui do catálogo Só cor linda Amei, amei, amei Amores, recebi este sérum aqui Da Submarine Deep Skin Care by Ocean Drop Que é a marca, né? Ele é um sérum facial antioxidante Ele é assim, ó, gente Que bonitinho Aí você abre assim Olha que gracinha E aí, deixa eu ver Aqui, vocês conseguem ver? Olha É um sérum antioxidante, ó Eu me apaixonei nessa pipeta, gente Ele é... Você pode usar na rotina diurna E na rotina noturna No cuidado com a pele, né? Diz aqui, ó O modo de usar Aplicar duas a três gotas Sobre a pele do rosto limpa Com a ponta dos dedos Espalhar suavemente o produto Aplicar à noite ou pela manhã E pode ser usado por qualquer idade Ou tipo de pele Ele é um produto vegano E ele é sem crueldade, né? Cruel free Então, achei muito legal Muito obrigado, pessoal da Submarine By Ocean Drop Gostei muito, muito, muito Desse sérum facial aqui Que com certeza já está na minha rotina Agora, é claro que temos Natura Eu amo Natura Gente, vocês sabem que assim, ó Eu sou apaixonada por Natura A minha revendedora, a Natura É a Fernanda, tá? Gente, é com ela que eu escolho as coisas da Natura Os produtos da Natura E claro que tinha que ter body splash, né? Gente, não sou nem doida Esse daqui é de framboesa E pimenta rosa E ele é simplesmente O melhor body splash que eu tenho É sério Eu já tenho de canela Eu já tenho de tâmara Tâmara e canela, no caso, é o mesmo Eu tenho de tâmara e canela Eu tenho o de cereja com avelã Mas esse daqui De framboesa com pimenta rosa Pra mim, ganha de todos É sério Esse daqui, gente, é o meu favorito Dos últimos três que eu comprei da Natura Todos são maravilhosos Mas esse daqui eu amo E toda vez que eu uso o Bruno me elogia Porque ele amou muito esse cheirinho Ele fala Amor, que perfume gostoso é esse que você está usando Aí eu falo que é esse daqui de framboesa e pimenta rosa Ele ama E aí eu tenho outros dois produtinhos Pra mostrar pra vocês Primeiro de tudo Que olha essa embalagem, né? Parece mármore rosa Que coisa mais linda, gente É a base em mousse da Natura Una Olha só Coisa mais linda Dá até pra ver vocês ali, ó E eu vou mostrar pra vocês Eu já fiz teste lá no meu Instagram Por isso que eu sempre falo Me sigam por lá Porque eu posto tudo lá no Instagram Olha, gente É uma base em mousse A cobertura dela é média pra alta É um toque seco Ela é muito confortável de usar A cobertura dela é muito bonita na pele O acabamento dela é impecável Então assim, Natura tá arrasando demais nas makes Principalmente dessa linha da Natura Una Só tem produto incrível, gente E ainda falando da Natura Una Eu tenho essa embalagem linda Olha a lateral aqui Que coisa mais linda também É uma paleta de sombras Essa daqui é alta cobertura E alta fixação E tem seis tons Em opção mate E perolado Então eu vou mostrar pra vocês Sem contar, né? Essa embalagem toda espelhada Coisa mais linda De viver, gente Deixa eu abrir aqui Olha isso Vou tirar o plástico Deixa eu tampar aqui Que se não eu acho que atrapalha vocês um pouquinho Olha essas cores Que coisa mais linda, gente Aí eu vou mostrar pra vocês A pigmentação Só pra vocês terem uma ideia Deixa eu aproveitar aqui do deduzinho Olha isso Pigmentação disso, gente É incrível Maravilhosa Maravilhosa Demais Então ela tem seis cores E tem todos os nomes das cores Aqui embaixo também Gente, é sério Olha isso Eu tô apaixonada Se vocês quiserem comprar Natura, gente Tanto esses produtos Como qualquer produto Da Natura Eu vou deixar pra vocês O link de compra E o desconto Que a gente tem Porque é claro Que a gente tem cupom de desconto Vocês não acham que eu sou boba? Não, né? Consigo sempre cupom de desconto Pra vocês É só acessar o link Que tá aqui embaixo Vai estar o link E o cupomzinho E aí vocês Se divertem aí Comprando muita Muita Natura Porque os produtos São incríveis Tem promoções Assim De deixar a gente maluca Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Dois perfumes Que eu recebi Da Amaca Paris É lá do espaço Aline Ramos E eu vou mostrar aqui Pra vocês Olha só São dois perfumes Gente, que eu recebi Eles são em formato Pra bolso Sabe? Eles tem 15ml Cada um Esse daqui, gente É o Denise Bortoletto Parfum Ele é inspirado Na fragrância Do La Vie Est Belle Maravilhoso, né? Não preciso nem dizer nada E aí ele vem assim Olha só que legal Ele tem 15ml Ele é ideal Pra você levar Na bolsa Em viagens Em lugares Que você não precisa Ocupar espaço, né? Denise Bortoletto Parfum Da Amaca Paris Ele é muito gostoso Gente, muito gostoso Porque ele é Inspiração realmente Do La Vie Est Belle Que é um perfume Conhecidíssimo Internacional E ele custa, gente Somente 35 reais Ele é super baratinho Justamente porque É uma versão Inspirada, né? E também por ele ser Uma versão Em miniatura, né? Em versão de bolso Ele é super acessível Então tem esse daqui E também, gente Tem esse daqui Que é Woman Parfum Preciosa Olha que bonito Ele é muito lindo, gente Eu tô apaixonada Também nisso E ele também É na versão de bolso Olha só Lindo, lindo Muito gostoso E esse daqui, gente Ele é inspirado Na fragrância Joy Da Dior Nada mais Nada menos Do que Dior, gente Isso mesmo Então eu vou deixar Pra vocês também O link do espaço Da Aline E aí, gente Vocês falam lá Com a Aline, né? Vou deixar o Insta Pra vocês aqui Digam que vocês viram A minha indicação Que ela vai mostrar Pra vocês Todo o catálogo São muitos perfumes Muitos, muitos Mesmos Assim, tem feminino Tem masculino E eles são todos Inspirados realmente Em perfumes Internacionais Que a gente fica Doida pra comprar Mais um recebido Que eu pirei Quando chegou aqui em casa Foi essa sacola Linda Da Drogarias Pacheco Em parceria Com a CeraVe Isso mesmo, gente Olha que incrível Primeiro de tudo Olha o tamanhão Desse frasco De hidratante Eu sou super fã Dessa marca, gente CeraVe Ela é ótima 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 Pra hidratar A pele ressecada E muitas gravidinhas Usam esse produto Pra hidratar a barriga Pra não dar estrias Na gestação Não é meu caso Não estou gravidíssima Mas Ele é ideal Assim Pra pele seca Sabe Pra cotovelo Pra pé Pra Às vezes até Se a sua pele Assim na coxa Ou na barriga Ela é forma Mais seca É ideal Ele é pro corpo inteiro Creme hidratante Para pele extra seca De seca a extra seca Hidrata e ajuda A restaurar a barreira Protetora da pele Do rosto e do corpo Dá pra usar no rosto também Ele tem três ceramidas Essenciais E ácido e alurônico E não tem perfume Tá Pra quem aí Não gosta de perfume Ele é sem perfume Gente Ele é não comedogênico Então ele não obstrui os poros É suave na pele Tem uma fórmula Que não resseca Até porque ele é hidratante Para a pele seca Ele não tem perfume Tem ácido e alurônico Gente Incrível Mas não acaba por aí Olha o que veio também Gente Que coisa mais linda Uma necessaire Da CeraVe E aí tem Gente O creme reparador Para mãos Eu tava doida Pra testar Porque quando eu fico Muito tempo No notebook Eu não sei porquê Mas as minhas mãos Ficam secas De ficar muito tempo No notebook Então eu sempre tenho Um hidratante assim Do lado do meu computador Justamente pra que eu hidrate As mãos Então esse daqui É um creme reparador Para as mãos Extremamente secas E ásperas Ele alivia o ressecamento E ajuda a restaurar Então a barreira Protetora da pele Também com três ceramidas E ácido e alurônico E aí gente Tem esse daqui Que eu amei Demais 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 Tá escrito em quatro línguas Ó Tem aqui E aqui E aqui Ele é uma loção facial hidratante Para a pele normal A seca E esse daqui É pro rosto Né O hidratante facial E ele também Tem três ceramidas Ácido e alurônico Afinal é tudo da mesma linha E ele também ajuda a hidratar E restaurar a barreira da pele Nem preciso falar nada Né Meu Deus gente Olha isso Que combo lindo Que tá aqui em casa Gente Eu sou super fã Eu já consumo O CeraVia Há muito tempo E quando chegou aqui em casa Em parceria com a Pacheco Eu falei Não Venci na vida Então muito muito obrigada Pacheco E CeraVia Por terem me enviado Esses mimos lindos E agora As minhas comprinhas Desse mês Né Não menos importante Não tem muita coisa Então não vamos nos empolgar muito Eu comprei gente Esse gel esfoliante Aqui Da Nivea Ele é um gel esfoliante De arroz orgânico E ele tem Bio Blueberry 100% Esfoliantes De origem nato Eu tava doida Pra testar Ele é pra pele Normal a seca E ele tem Intensidade média Na esfoliação Ele é Perfeito Para minha pele Esfolia a pele Removendo as células Mortas Sem agredir E deixa a pele Macia e renovada É lançamento Da Nivea E eu tava muito curiosa Querendo saber Se é bom Ainda não testei Comprei esses dias Mas como eu estou Com outros Esfoliantes Em uso Eu espero Acabar aqueles E aí eu vou testar Esse daqui E aí gente Eu comprei Quatro lançamentos Da linha Da Nives Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Aqui Comprei ó Quatro lançamentos Não consigo Mostrar todos Primeiro que eu comprei Esse protetor solar Facial Tonalizante Ele é para proteção Muito alta Ele tem FPS 70 É muita coisa E minha cor Ele é no beige Claro Tá? Porque ele é com cor E eu gostei Eu vou deixar Eu vou deixar pra vocês Também aqui do lado Uma foto minha De como ficou O protetor Na minha pele De como ficou A cobertura dele Então ele é assim Eu paguei 36,90 Se eu não me engano E eu gostei Muito, muito Dele Ele não tem um toque Muito sequinho Mas mesmo assim Eu gostei bastante dele Achei que a cobertura dele Na minha pele Ficou bem legal Outros dois Que eu comprei Gente É esse gel de limpeza Da linha da Nids E esse daqui É um gel esfoliante Falei que eu tinha esfoliantes Em uso, né? Então esse daqui É da linha vegan Da Nids Os dois são produtos veganos Vitalidade E regeneração Para todos os tipos de pele É da linha de Teatree E ele é 100% vegano E sem fragrância Não testado em animais Não tem parabenos Silicone Sulfato Olha os minerais Glúten Sal Corantes Álcool Enfim Ele é todo certinho Assim Para dar certo Para a pele sensível Para a pele que é irritada Muito, muito, muito legal Gente E aí também Da mesma linha Eu comprei a água micelar E eu considero Essa água micelar Muito melhor Do que a outra água micelar Deles Que é aquela cor de rosinha Que eu já mostrei Para vocês Tanto lá no Instagram Quanto aqui no YouTube também Eu tenho a outra deles Que foi a primeira Que eles lançaram Que é uma água cor de rosa E eu não gosto muito da outra Porque eu acho que ela faz muita espuma Essa daqui não faz espuma E ela também É uma água micelar 5 em 1 Limpa Tonifica Demaquila Purifica E hidrata 100% vegana E sem fragrância Gente Eu gostei demais Então Eu sempre mostro Todas essas novidades Em primeira mão Lá no meu Instagram Então me segue por lá Gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Dos recebidos Desse mês Eu amo gravar Para vocês E muito obrigada Primeiramente a vocês Que me acompanham Aqui no YouTube E também as pessoas Que me seguem no Insta E obrigada As marcas Que estão sempre Me mandando Produtos novos Para eu experimentar Para eu testar E conhecer Um super beijo Deus abençoe vocês Não saia daqui Sem se inscrever E ativar o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo Tá bom? Até o próximo vídeo